Vinhas andando na praia E convidaste André, Pedro e João e Tiago a mudar de mistério E convidaste André, Pedro e João e Tiago a mudar de mistério Hoje eu percebo que passas nas ruas e praças De um mundo sem graça e de paz tão mendigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Vinhas andando na rua curtindo este amor que te fez nosso irmão Viste na banca um senhor, profissão, coletor e dinheiro na mão Tinhas um jeito tranquilo de quem tem certeza daquilo que diz E convidaste a Levi que partisse dali pra poder ser feliz Hoje eu percebo que passas nas ruas e praças De um mundo sem graça e de paz tão mendigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Vinhas andando uma estrada propondo o começo do reino dos céus Viste num moço que vinha a figura indecisa de Nathanael Tinhas um jeito tranquilo de quem tem certeza que vai convencer E conquistaste um amigo que antes dissera pagar para ver E conquistaste um amigo que antes dissera pagar para ver Hoje eu percebo que passas nas ruas e praças De um mundo sem graça e de paz tão mendigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Hoje quem vai pela rua sou eu Que nem sempre consigo aceitar Essa injustiça tão crua Essa falta de amor Essa dor secular E do meu jeito tranquilo De quem tem certeza que vinhas de Deus Eu te proponho que faças que eu seja fermento do reino dos céus Eu te proponho que faças que eu seja fermento do reino dos céus Hoje eu percebo que eu seja fermento do reino dos céus Hoje eu percebo que passas nas ruas e praças De um mundo sem graça e de paz tão mendigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo Ouço tua voz que convida que eu mude de vida E por fim me decida e camine contigo E por fim me decida e camine contigo